Olá, meu povo! Olha só que interessante. A gente sabe que IBGE faz o censo, né? Eu nunca recebi um pesquisador do IBGE. Se alguém já recebeu aí, me fala, por favor, tá? Mas vamos lá, né? Dizem que é um mistério, né? Eu nunca conheci ninguém que tenha recebido um pesquisador do IBGE. Mas ele existe, gente. Esse pesquisador, ele existe. Vamos lá, gente. O que aconteceu aqui nesse caso? Um município queria informações, requereu junto à IBGE, informações de todos os habitantes daquele município. Requereu a IBGE. O IBGE negou. O que os caras fizeram? Foram para a justiça. Aquele município ali foi para a justiça. Ela falou, olha, é um direito meu. Essas pessoas moram aqui no meu município. Eu quero essas informações para aplicar políticas públicas. Verificar quem tem condições para dar benefícios sociais e tudo mais. O que a justiça falou foi o seguinte. Não. É engraçado, gente, que assim, olha só. A gente já viu aqui que o judiciário falou o seguinte. Olha a Receita Federal. Se o Ministério Público quiser informações fiscais das pessoas aí, você pode dar, viu? Informações de dinheiro aí, pode dar. E se quiserem também para procedimento administrativo, instrução lá de algum inquérito para depois entrar com uma ação de crimes financeiros, pode dar. Agora, o IBGE, o município está querendo informações aí, as pessoas que moram, quantos moram na casa, onde os poderosos moram. Porque vai todo mundo. A informação do município inteira. Não, 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 não. Não dá essas informações gerais assim não. Porque aí vai atingir quem eu quero e quem eu não quero. Mas não foi bem isso, gente. Na verdade, eu estou colocando aqui até para instigar um pouco. Na verdade, pensa o seguinte, gente. Olha só. Se você receber algum dia na sua vida, você receber um pesquisador do IBGE, você vai lembrar disso aqui. Vai falar, poxa, calma aí. Se eu der as informações aqui e responder todas essas perguntas aí fielmente, pô, esses dados, eles vão ser cedidos para outros órgãos. E não vou dar, não. Então, por exemplo, você vai verificar que essas informações serão utilizadas e daqui a pouco o que o IBGE vai fazer? Não, olha só. Se todo mundo está criando essas informações, eu vou vender. Vou criar aqui um banco de dados e vou vender porque... Então, assim, há uma função social aqui com o IBGE que é levantar muitas questões. Então, não é interessante porque senão você vai banalizar e vai descredibilizar as informações que estão sendo dadas. Então, o judiciário aqui está falando o seguinte, olha, cidadão, continue emprestando as informações fidedignas para o IBGE. Porque eu, aqui no judiciário, não vou deixar que essas informações sejam cedidas para outros fins, a não ser para as pesquisas demográficas e tudo mais. Agora, Receita Federal, eu vou ceder. Então, cada um faça o seu juízo de valor e informação dada. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse julgado. Um grande abraço, continue conosco e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho